Senhoras e senhores, estamos de volta aos finais do Melhores do Ano. Celebrar os Melhores do Ano é também homenagear aqueles que construíram a dramaturgia brasileira como ela é, os que fizeram da música brasileira o que ela é, os que construíram a história do jornalismo no Brasil como ele é. Então antes da gente retomar as ferniações, vamos a este momento de prestar reverência. É essas e outras estrelas que nos deixam com muita saudade, mas também com boas memórias e muita gratidão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A gente abraça com muito carinho as famílias e todos esses artistas, compositores, atrizes, atores, enfim, a todos esses talentos, as suas famílias, os seus fãs, os seus amigos. Então fica a nossa saudade, o nosso eterno agradecimento pelo enorme legado que nos foi deixado.